E já estamos de volta aqui no Sempre Feliz, rapidinho, intervalo, né? Hoje a gente está falando sobre fotografia, né? Uma das invenções que revolucionou a arte, com certeza, foi a fotografia, né? Desde o século XIX, ela vem eternizando momentos, seja históricos ou então registros das pessoas, né? O cotidiano das pessoas. E hoje eu estou aqui com a Mari Neto, minha chará, que ela vai falar pra gente um pouquinho dessa linguagem de fotografia lifestyle, não é isso mesmo, Mari? Isso, o lifestyle, ele é um estilo de fotografia, né? Existem vários, cada um vai indo pra um lado que se adequa mais a gente, né? Ao nosso olhar. Ah, e então, vamos conversar então. A fotografia lifestyle, ela tem o diferencial um pouquinho de ser uma coisa espontânea, é isso mesmo? É, não 100%, né? A gente consegue agregar fotografia de retrato com a fotografia mais natural, pra gente buscar mais as emoções mais verdadeiras das pessoas. Então, é tipo uma pose meio calculada, às vezes. Algumas coisas espontâneas, algumas coisas não tanto. Sim, existe um pouco de direcionamento, mas a gente tenta trabalhar um pouquinho mais solto, né? Mas o direcionamento, em alguns pontos, em alguns momentos, ele vai existir. Ah, isso é ótimo, né? Tanto é que, às vezes, a pessoa não tá acostumada a fazer uma sessão fotográfica. Às vezes, ela não sabe o que fazer, né? E tá acostumada só a fazer aquela foto bonitinha, posada, né? E aí, a interação com você, então, é fundamental pra foto, então, ficar com a cara da pessoa e, ao mesmo tempo, ficar mais suave, não é isso? É, mais até do que a interação entre a gente, eu acho que o lifestyle, ele traz um pouco disso, do estilo de vida da pessoa. Então, a partir do momento que a gente resgata esse estilo de vida da pessoa, ela vai estar muito mais confortável, né? Naquela situação. E ela vai me trazer emoções e sentimentos mais verdadeiros. Ótimo. Então, gente, a gente vai conferir agora a reportagem que a Letícia fez lá com a Mari. Ela foi acompanhar uma sessão de fotografia lifestyle, gente. Vamos ver? Sabe aquelas fotos que nem parecem posadas? Pois é, em sua maioria, elas são chamadas de fotografia lifestyle. Você sabe o que é isso? Na tradução literal, lifestyle significa estilo de vida, o que explica muito bem como essas fotos são feitas. Hoje, a gente vai conversar com a fotógrafa Mari Neto pra conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da fotografia lifestyle. Vem comigo! Mari, eu vou te interromper um pouquinho pra gente conversar agora sobre a fotografia lifestyle. Me conta o que é essa fotografia lifestyle. Então, lifestyle significa, em inglês, estilo de vida. Então, a gente trabalha um pouquinho a ideia do que o cliente, do que a família gosta de fazer. Então, por exemplo, essa família adora vir ao parque. Então, a gente veio ao parque, trouxe algumas coisinhas que a Kiara, que a criança gosta de fazer, brincadeirinhas que eles fazem. Então, assim, é tudo que a gente traz dentro daquilo que eles fazem no dia a dia. Eu vi que você faz tudo pra pessoa se sentir à vontade nesse ensaio. Eles estão descalços. Tem algum problema? Como que funciona essa questão? Pra mim, o mais importante é que os clientes fiquem à vontade. Então, se eles deram essa ideia e eles ficam à vontade com essa ideia, eu tô entrando junto. Se fosse uma situação mais social, que não coubesse, eu ia orientar. Mas é um parque, é uma coisa bem leve, é uma brincadeira. Até eu fiquei descalça. E existe foto posada na fotografia lifestyle? Sempre tem, porque é uma necessidade do cliente. Sempre, a vida toda, desde que a fotografia existe. Mas não é o principal. Então, em algum momento ou outro, você percebeu que eu pedi pra posar, pra olhar, pra rir. Mas a maioria é brincando, eu estimulo, eu faço uma brincadeira, uma palhaçada. Finalizo o ensaio exausta, porque eu fico muito envolvida, mas eles ficam felizes. Mária, eu percebi que você interage muito com os seus clientes. Como funciona essa interação? Você cria um vínculo antes, durante o ensaio? Como que funciona? Existem clientes que dão uma abertura pra gente conversar antes do ensaio, né? Aquelas pessoas que não estão com tanta pressa. Mas a maioria hoje não tem esse tempo. Então, o que eu faço? No início do ensaio, a gente se encontra, a gente brinca um pouquinho, eu vou perguntando uma coisinha ou outra. Já identifico o estilo do casal, porque tem casal que é mais brincalhão, tem casal, tem família que é mais na dele. Então, eu tento muito respeitar isso. Então, é muito no início do ensaio, a gente conversa bastante, troca algumas informações e cai na brincadeira. Eu sou, geralmente, eu sou assim, muito espontânea. Então, acaba que sem querer, envolve. E o local, como que é essa escolha? É a escolha do cliente? É a sua escolha? É uma escolha em conjunto? Como que funciona? Eu, num primeiro momento, eu passo essa escolha para o cliente. Então, eu falo com eles, o que vocês gostam de fazer? Como que funciona? O que vocês fazem no final de semana, dia de semana? E aí, o cliente me dá uma ideia, me fala alguma coisa. Às vezes, não tem nada a ver com o que eles fazem. Então, assim, eu já tive caso de cliente falar, eu quero ir para um parque. E o que vocês fazem no parque? Não, a gente não frequenta parque. Como que você quer fazer uma foto lifestyle, uma foto mais natural, num lugar que não tem nada a ver com você? Então, eu tento descobrir isso e aí eu ajudo a finalizar essa questão da escolha com o cliente. Na edição da foto, é uma edição mais light ou ela é uma edição mais pesada? Eu uso muito pouca pós-produção. Às vezes, é para tirar uma espinhazinha no rosto. Eu tento fazer o melhor que eu posso no ensaio, procurando a melhor luz. Porque, embora seja um ensaio mais natural, existe um mínimo de direcionamento. Para uma luz legal, para um ambiente mais legal. Mas a minha edição é muito pouca, né? Mais para um detalhezinho ou outro que incomoda. E é muito tranquilo e o resultado tem que ser aquilo que é o real. E agora a gente está falando sobre os clientes. Então, vamos conversar um pouquinho com eles para saber como que eles se sentem fazendo esse ensaio de fotografia lifestyle. Vamos lá. Gente, eu estou aqui com o Heracles, com a Nélia e com a pequena Chiara, que estão sendo fotografados pela Mari. Agora a gente vai conversar com eles para saber o que eles estão achando desse ensaio. Nélia, me conta. É legal? Como que funciona? Eu sou muito, assim, muito animada sempre com as fotos da Mari. Porque eu costumo falar que ser fotógrafo e fotografar principalmente família, não é simplesmente apertar um dedo. Não é o dedo que funciona. Funciona a emoção, o carinho que a fotógrafa tem, que a gente tem com o fotógrafo. E quanto mais é a emoção do momento, a emoção do fotógrafo. E não simplesmente vai lá e tira uma foto, simplesmente um apertar dedo, não é isso. E, assim, é sempre a Mari, ela acompanha, faz esse acompanhamento nosso, desde quando eu descobri que eu estava grávida com três meses. E, assim, é sempre muito motivador, muito mesmo. Ah, bacana. E, Heracles, me conta, a Mari sempre interage com vocês? Como que vocês se sentem? Se sentem à vontade durante o ensaio? Super à vontade. A Mariana nem parece estar presente no momento. A coisa vai fluindo, vai fluindo. E ela vai passando esse sentimento de liberdade para a gente. Então, é muito bom, é muito confortável. E eu recomendo. Pessoal, e assim se encerra mais uma entrevista do Sempre Feliz. Mari, deixa eu te agradecer. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho. Heracles, obrigada. Nélia, Kiara. Tá com vergonha. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. E, Mari, eu quero ver essas fotos depois, viu? Em breve. Gente, que delícia, hein? É, sua família é muito especial. Ah, e uma sessão de fotos no parque também ao ar livre, descontraída, é muito gostoso também. Isso tem a ver com os clientes, é tudo de bom, com certeza. É, é igual você falou lá, né, na reportagem, que a pessoa às vezes fica querendo forçar uma barra, né, porque tem a referência de uma foto de família ao ar livre e às vezes a pessoa não é daquilo, né? E não adianta ela querer. É totalmente às vezes urbana ou não, enfim. É, não adianta ela querer o resultado do outro se não tem nada a ver com ela, com a família dela. Isso aí não existe. Eu tenho um caso de uma cliente que virou pra mim, é um casal, e eles queriam fazer fotos, eu falei, ah, onde que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer em tal lugar, lá é bonito. Eu falei, o que o lugar tem a ver com você? Ah, nada. É. Ah, mas aí esteticamente vai ficar bonito. Eu falei, é isso que você quer? Se você quiser a foto só esteticamente bonita e que não te passe mais nada, não te conte mais nada. Não tem emoção, né, não tem história. Ok, tá tudo certo. E assim foi feito, foi uma... Foi só um cenário, né? Sim, exato. Mas aí a gente tenta trabalhar de alguma forma a emoção. Ah, então a Letícia falou que queria ver as fotos e a gente também quer, gente. Mostra pra gente as fotos aí. Olha que lindo, que espontâneo. Muito lindo. E você contou que eles estão com você tem uns 5 anos. 5 anos. Você faz esse acompanhamento da família, todo ano eles fazem a foto. Desde o início. Olha que delícia, que sorriso gostoso. Desde o início da gravidez, com 3 meses a gente fez o acompanhamento da família, gravidez inteira. Aí veio primeiro aninho, segundo aninho, terceiro e já estamos no quinto. Olha só. Todo ano. E também você estava contando que uma coisa que deixa super à vontade pra esse casal é uma dança, né? Uma brincadeira que eles fazem com a filha. Eles adoram a dança de salão. E em todo ensaio, não tem jeito, em todo aniversário tem as fotos tradicionais da dança. Ah, que é também... Que tem tudo a ver com isso. Tem a ver com eles. Eles gostam, né? Exatamente. É uma característica deles. Exato. Isso é fundamental. Eu, por exemplo, quando fui fazer foto de casamento, pós-casamento, né? O pessoal geralmente, igual você falou, procura um lugar pela estética, pela beleza. Aí acabou que eu e meu marido, a gente escolheu contar um pouquinho da nossa história. O antes do casamento a gente fez aqui em Belo Horizonte e o depois foi lá no Rio, porque o meu marido é do Rio de Janeiro e a gente escolheu só lugares, assim, que igual você disse... Que tem significado, que tem história. Que significavam pra gente. Exatamente. É. Aí vocês ficaram muito mais confortáveis, com toda certeza. Nossa, foi super, super gostoso. É claro que tem muita foto posada, né? Na questão de casamento, mas foi super, assim, a nossa cara, né? Isso que é importante. E Mari, conta pra mim, além desse tipo de fotografia, você faz quais tipos de foto? Que pode também ser lifestyle ou você também faz outro sem ser lifestyle? Como é que é o seu trabalho? Na realidade, eu trabalho com família, né? Acompanhamento familiar. Então, é desde quando nasce até quando casa e engravida de novo e o ciclo continua. Aí o ciclo volta. E dentro desse acompanhamento existe uma forma de trabalho que é o lifestyle, geralmente. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com o bebê recém-nascido, ou fazer na casa do cliente uma coisa mais solta, trabalhando um pouquinho da rotina do bebê, o bebê tomando banho, o bebê amamentando. E não aquelas poses tradicionaisinhas. Então, a ideia, ela perdura aí por todo o acompanhamento, né? Ah, e é um tipo de fotografia que ele, igual você falou, a foto em si já é uma recordação, uma memória. Mas ele, igual você disse, vai ter um pouquinho da vida daquelas pessoas, da rotina, do que eles gostam, né? Daquela carinha que aquela criança faz naquela época da vida dela, que vai ser lembrado lá na frente. Isso é fundamental. É fundamental, porque depois que cresce o registro, não tem como voltar atrás, né? O tempo passa. Com certeza, tem que registrar. A gente registra. Registra. E uma coisa importante também, imprimam, gente. Foto impressa. Nossa, foto impressa. Não deixe só no digital, não é, Mari? Com certeza. Inclusive, porque o digital hoje não é 100% seguro, né? Ah. Então, eu já tive situação minha, pessoal, de sem querer, num backup que eu fiz, eu perdi fotos de uma época da minha vida. Mas eu tinha muitas impressas, então, tá guardadinha ali. Ai, ótimo. Mari, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu te agradeço. Foi ótimo conhecer o seu trabalho, bater esse papo com você, viu? E até a próxima, então. Por favor. A gente vai ficar esperando mais fotos lindas, porque eu sei que enquanto a gente estava aqui, eu estava lá na cozinha com o Douglas, você fez fotos e a gente vai colocar no Instagram, não é isso mesmo? Isso. Vamos divulgar aí o trabalho. Isso. Então, você que acompanha aí o Sempre Feliz, fica ligadinho no nosso Instagram, que vai ter essas fotos que a Mari fez especialmente aqui para o nosso programa. Obrigada, viu, Mari? Eu que agradeço. Obrigada. Então, pessoal, no início do programa, o Douglas deu várias dicas, né, sobre como a gente fazer uma composição, caprichar ali na fotografia dos pratos que a gente prepara, né, para valorizar a apresentação. E agora a gente vai aprender dicas para fotos em geral. Vamos conferir? Tem gente que não abre mão de postar uma foto nas redes sociais, seja do encontro com os amigos, da viagem inesquecível ou até mesmo da comida predileta. Mas a gente sabe que manter um feed organizado e criativo não é uma tarefa fácil, principalmente quando o único recurso que se tem é a câmera do celular. E foi pensando nisso que o programa Sempre Feliz trouxe alguns truques para você arrasar nas suas fotos usando apenas a câmera do seu smartphone. E quem vai ajudar a gente com essa missão é o fotógrafo Nélio Rodrigues. Tudo bem, Nélio? Tudo bem. E aí, você preparou algumas dicas para o pessoal de casa arrasar nas fotos mesmo com o celular, correto? Com o celular você pode fazer imagens, né? Eu digo que a fotografia é mais ou menos baseada na câmera fotográfica. O celular é uma ferramenta maravilhosa de você se comunicar no vídeo, na gravação, no texto e na imagem fotográfica. E aí, o próprio celular, ele tem um sistema dele que é bacana, que ele traz boas imagens. Mas ele tem um processo que você tem que dar uma boa luz, você tem que compor a fotografia para ele te dar um resultado final muito bom. Entendi. E quais foram as dicas que você trouxe para o pessoal de casa hoje? A primeira dica que eu acho interessante, se você fotografar mesmo, é um tripé. Eu gosto muito do tripé. Não só esse tripé aqui, mas tem um tripézinho menor que você anda. A segunda dica que eu acho interessante é você usar o fone de ouvido como se fosse um auto-exparador, para você evitar de ficar tocando no celular. Vamos para a próxima dica. Qual seria? A composição que eu acho interessante é você, por exemplo, o celular, ele tem um comando dele que é o quê? Ele vai de grande angular para o ambiente e tem a teleobjetiva. A teleobjetiva, por exemplo, quando você puxa aqui na tela, o que acontece com ela? Que é aquele zoom, né? Quando você dá o zoom na imagem. Ele simplesmente também dá ruído. Então você não pode fazer um zoom totalmente fechado. Você tem que dar meio termo. Para você não distorcer os ângulos, dependendo do que você vai fotografar também. Se você for fotografar ambiente, você tem que ter um ângulo mais aberto. Gente, se você abrir o ângulo, vai engordar a pessoa. Entendeu? Aí você fecha mais um pouquinho para poder dar uma composição melhor. E para cada coisa que você for fotografar, tem uma dica específica, né? Por exemplo, vai fazer retrato de pessoas, tal dica. Retrato de alimentos, por exemplo, de objetos. Também a gente sabe que tem uma diferença, né? A diferença, porque é o seguinte, eu até criei uma luzinha, você não está com ela aqui. Alimento. Alimento, você tem o que? O prato montado. Você tem pontos escuros e pontos claros. Pontos escuros, você tem que clarear. E pontos claros, você tem que escurecer. Se você equilibrar a luz na média, o celular pode ir para o lado claro e estourar o preto. O celular no preto, vai estourar o claro. Então, se você tiver um segredinho que você põe ali, para ele te dar uma luz média, você tem o quê? O ponto escuro, bacana, e o ponto claro, certinho. Aí, o que você tem que fazer? Trazer a luz para aquele ponto escuro e afastar a luz do ponto claro. O retrato é basicamente isso, se a pessoa está com a cor muito escura, se você regular o celular na cor escura, ele vai estourar a pele. Eu até vou trazer aqui, eu trouxe aqui, para você ver, esses tecidos, que é um segredinho, depois pode fazer, eu vou mostrar como é que é. Que você pegar esse ponto cinza, por exemplo, se a pessoa estiver de preto ou estiver de branco, se a pessoa segurar esse ponto cinza, você vai lá, regula e segura a luz que você quer, aí você travou ali, aí que você já tem a luz montada. Você tem a pele e a cor preta mais ou menos equilibrada, porque você fez uma média. Com o cinza que fica assim, intermediário, né, entre os seus coros. E aqui, por exemplo, a luz que você não tem, você pode, tá vendo aqui, ó, você traz a luz para cá, porque você traz esse equilíbrio aqui, você rouba a luz de onde não tem, para poder encher aonde, entendeu? Onde tem, você traz, e não chegou aqui, você pega isso aqui, traz a luz para onde não tem. E aí, anotaram as dicas? Ai, dicas excelentes, viu, Gabi? Parabéns aí pela reportagem, Nélio também brilhou aí nas dicas, ensinando aí os truques das luzes, né, de como que equilibra aí a questão do claro e do escuro, né, nas fotos. E, gente, tem muita gente que ama fotografia, mas que não é profissional, não. Então, a gente vai conferir agora o depoimento de dois jovens, o Rafael e a Débora. Eles são fotógrafos, mas não são profissionais, são amadores, eles amam fotografar. Vamos conferir? Olá, meu nome é Rafael Brasileiro, e eu tenho fotografia com um homem. Eu adoro sair pela cidade, fazer fotos de paisagens, captar, né, momentos com os amigos. Eu faço fotos de alguns amigos específicos de vez em quando, e a câmera é minha grande companheira nos meus rolês e tudo isso. Eu ainda não fui nem para o lado profissional, por enquanto eu estou apenas como um homem. Olá, meu nome é Débora de Oliveira, eu tenho 24 anos, sou estudante de jornalismo. E, bom, minha experiência com fotografia e meu gosto pela fotografia vem antes mesmo de entrar na universidade. Eu sempre achei uma forma incrível de expressão, uma forma incrível de captar sentimentos, momentos, períodos incríveis, assim, da minha vida. Foram registrados através da fotografia. E, quando eu entrei na universidade, eu tive mais acesso a equipamentos diferentes, a técnicas. E o que me abriu, assim, um espectro muito grande de novas possibilidades para fotografia. Eu não me considero uma fotógrafa profissional, eu me considero, assim, uma amante pela arte. E eu acho que a fotografia é uma forma, uma das formas de expressão mais bonitas, uma das formas de arte mais interessantes, assim. Como uma foto preta e branca, ela ganha mais dramaticidade. Uma foto colorida, ela ganha um aspecto mais alegre, mais feliz. Então, é isso. Eu não me considero uma fotógrafa profissional, mas eu acredito que todo mundo que gosta de fotografia, nem que seja pelo telefone, eu acho que vale a pena, sim, registrar momentos. E é isso. Ah, isso mesmo, gente. Parabéns pelo esforço de vocês, né? Porque é claro que o fotógrafo profissional, ele tem toda uma técnica, tem equipamento especial, luz, enfim. E um treinamento do olhar também, que a fotografia é muito isso, né? De você saber para onde que você coloca ali o seu olhar, né? Parabéns aí pelo esforço de vocês. Continue aí brilhando com as fotos, viu? Pessoal, e a gente vai conferir agora, está aqui atrás de mim já, a exposição de fotos que vão muito além da imagem. O fotógrafo Jean Assis está aqui comigo e em parceria com o grupo de apoio Pérolas de Minas, ele fotografou mulheres que venceram o câncer. Isso mesmo, Jean? Tudo bem? Tudo bem. Bom, o que a gente pode dizer? Que a foto, né, que a gente fez toda no nosso estúdio, todas as meninas, elas tiveram algum problema com câncer. Seja ele em estágios diferentes, a gente foi entender o perfil de cada uma, entender a necessidade delas se encontrarem num momento que não estava totalmente perdido. Um momento que era, que continuava sendo uma transição e que elas poderiam encontrar naquela fotografia alguma coisa de belo, alguma coisa que elas não estavam encontrando dia a dia naquele tempo. nós fizemos um briefing com cada uma, conversamos e tal e fomos buscar isso. Eu, tecnicamente, né, há 23 anos, fotografo, iniciei o trabalho de moda, depois publicidade. Desses 23 anos, metade desse tempo a gente vem fazendo casamento, debutante, mas sempre com a intenção de fazer alguma coisa de diferente para o cliente, alguma coisa que ele não esperava e que surpreende e que ele guarda por resto da vida. Ai, ótimo, já. Então, nessa exposição que a gente vê, essas mulheres trabalhando autoestima, né, muitas delas foram, venceram com câncer de mama, né, que o grupo Pérola de Minas tem esse foco também, mas todos os tipos de câncer, mulheres com câncer, na verdade, que é o trabalho deles, né. E aqui é muito mais da imagem pela imagem, né. A foto aqui, ela tem um, igual você falou, a característica delas, o resgate, né, da vida, que a gente vê aqui, todas elas estão sorrindo, né. Tem uma até que está mais séria ali. É, cada uma. Mas, mas elas estão vivas, né, que o câncer, geralmente, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ela pensa, pronto, minha vida acabou. A princípio, a gente pensa o seguinte, poxa, uma pessoa que está com câncer, ou ela vai fazer a foto sem cabelo, ou ela vai fazer a foto com lenço. Mas algumas delas, por exemplo, aquela mais morena em cima, eu queria até citar que essa exposição, ela não foi feita nesse tamanzinho. Aqui é só... É só ilustrativo. Um exemplo. Nós fizemos uma exposição que foi, inclusive, para um shopping da nossa cidade. Foi muito bem vista. Tivemos várias emissoras que publicaram, mostraram esse trabalho. E você não convidou a gente, né? Porque você está fazendo propagando das outras emissoras, não falou da gente. Vocês estavam também. Mas aí, de qualquer forma, esse trabalho, ele foi totalmente direcionado para poder mostrar para o público, para o máximo de pessoas possíveis, que esse momento é um momento de transição, mas que tem coisa boa. No caso da morena que eu estava falando, é o seguinte, ela fez a foto um dia antes dela tirar o cabelo. Ela queria raspar a cabeça um dia depois das fotos. E para ela lembrar... Ela estava, então, no tratamento inicial. Isso, no inicial. Entendeu? Então, tem algumas que já terminaram o tratamento e resolveram participar e mostrar que elas tinham passado por isso. Então, cada uma tem uma história. O mais interessante é que a emoção delas e tudo que elas estavam carregando naquele momento teve que ser, de certa forma, aliviado e alguma coisa de bom ser extraído delas para, daí, então, a gente ter a fotografia que elas queriam. Isso é fundamental, né? Porque aí não é só o modelo pousando para a foto, né? É um pedacinho da história delas, né? Que elas estão registrando, eternizando aí nas lentes. E o outro detalhe importante também é o seguinte, como nós temos hoje um estúdio, né? Que fica na região da Pampulha, a nossa intenção é de fazer com que toda iluminação, todo momento seja além do que a pessoa está esperando. Então, hoje, eu sei que existem fotógrafos amadores que fotografam muito bem, mas eu sempre zelo para que todos os profissionais que entrem na área profissional, seja ela qualquer especialidade, é que eles entrem para poder fazer um trabalho realmente diferenciado. Para a pessoa não pegar qualquer câmera, botar no automático e achar que virou profissional. Jean, muito obrigada pela sua participação, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Continue aí captando essas imagens que trazem tanta história, né? E momentos tão marcantes, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigado, obrigado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aí. Obrigado.